Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre todas as polêmicas envolvendo o Sumrã do Rise. Afinal de contas, existe uma agenda de destruição desse menino? Conseguiram finalmente o que eles queriam, que foi o afastamento. Ontem a SVV a público finalmente adereçando todas as polêmicas dessa última semana envolvendo o Sumrã do Rise. E ele foi afastado indefinitivamente. A gente não sabe quando ou se ele volta. Então a gente vai contar tudo o que aconteceu com esse menino que faz parte aí do Rise e que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores grupos da quinta geração atualmente e que tem a música com a melhor performance nos charts pra um boy group em anos. É um novo grupo da SM e a gente vai contar tudo o que aconteceu com esse menino desde que ele estava na época de pré-debuto. Inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas. Ajuda a gente a bater 300k. Falta pouco, gente. Só mais algunsk. Sim, e você também pode nos ajudar a chegar a 100k lá no Instagram. A gente tá muito feliz de estar alcançando essa meta. Principalmente se você gosta de drama, você devia ir lá, tá? Nós temos também Instagrams pessoais. Estamos por toda a internet. É só você procurar pra seguir. Porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. O Rise é um grupo da SM que debutou esse ano e foi o primeiro boy group que a SM debutou desde o NCT em 2016. Claro que a gente teve debut de outras subunidades depois de 2016, mas o produto NCT chegou no mercado em 2016. E desde então a SM não tinha lançado um boy group novo. Até que veio o anúncio aí do Rise. E tava todo mundo esperando o que viria, né, a acontecer. Como seria esse novo boy group da SM depois do NCT. Afinal de contas, a gente tá falando da empresa que debutou. H.O.T. TV, XQ, Suju, Shiny, X ou NCT. Então tava todo mundo querendo saber qual que seria o próximo produto deles original. E bom, o Rise chegou não decepcionando, né? Já entregou por singles que foram muito bem sucedidos, muito amados pelo GP. E tá aí, né, trazendo um single novo também, esse Talk Sexy, que também a galera tá adorando. Então, assim, o Rise prometeu e o Rise entregou. Ou seja, gente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa muito nova. A gente tava vendo um conceito clean, fresh, diferente de todos os outros boy groups da SM. Trazendo o mesmo nível de qualidade ali, vocal, de dança, de beleza. Os meninos trazendo essa coisa aí que o New G's iniciou nessa quinta geração. Essa coisa um pouco menos trabalhada demais, um pouco mais natural. E os meninos fizeram aí, como a Isadora falou, pre-debut singles como memories. Mas com o seu debut, Get a Guitar. Eles estouraram na Coreia. Atualmente, a música continua ali no Top 40 do Melon. Foi um sucesso. Todo mundo ama o Rise. E a gente teve a ascensão de várias coisas do Rise. Porque era um grupo que tava todo mundo, assim, ansioso pra ver. Porque o Shotaro e o Shun-chan, que já faziam parte da line-up do NCT, tinham sido desligados do grupo pra debutar nesse. A gente teve também a ascensão repentina do Ombim, que se tornou, basicamente, o maior t-boy da quinta geração, né? Com seus visuais super lindos e diferentes. E a gente tava, assim, super animada pra ver todas essas pessoas aí juntas. Porque eram sete meninos novos. Alguns já tinham sido apresentados pra gente há um ano atrás na leva de SM Rookies. Então, tava todo mundo assim, gente, o que será que o Rise vai entregar? E eles serviram muita coisa. E nessa leva de novos trainees e novos idols desses meninos que debutaram com o Rise, um deles se destacou logo de cara também, que foi o Sun Han. Só que, infelizmente, o que primeiro, né, despertou o interesse nos fãs, né, por causa do talento e por causa da beleza do Sun Han, no futuro, acabou se tornando um infame. E ele acabou sendo conhecido como o garoto problema da quinta geração. E pra quem não sabe, gente, o Sun Han não foi apresentado agora como membro do Rise. Ele já foi apresentado antes. Ele treinou durante dois anos na SM Entertainment. Ele foi apresentado dia 2 de julho de 2022 como um dos novos hostos dos SM Rookies, junto com o Sun Han, que também é membro atual do Rise. E o início dele foi muito promissor, né, logo liberaram vídeos e a galera se apaixonou por ele, porque ele era muito lindo, todo mundo se apaixonou pelos vocais dele. E uma coisa interessante, gente, que talvez vocês não lembrem, mas quem é do fã do NCT tava aqui pra lembrar dessa coisa, é tipo, vocês lembram quando o Ji-Sung, que é o maquinê do NCT, basicamente começou a ser referenciado como o Ji-Sung Young na internet? É porque, assim, durante muitos e muitos anos, ninguém da SM, nem os novos membros adicionados do NCT depois de 2016, costumavam ser mais novos que o Ji-Sung. Ele sempre era mais novo, ele nasceu em 2002. E aí, quando houve, tipo, uma integração, uma live de integração, né, um programa de integração entre os membros do NCT e esses novos SM Rookies, que um deles era o Sung Han, teve um momento que quebrou a internet que foi quando o Sung Han falou que, tipo, uma das maiores inspirações dele na época de treino era o Ji-Sung, Yang, né, que é a forma que homens chamam outros homens mais velhos ali, com um honorífico de respeito. Eu, desde o seu pai, vi, o Ji-Sung Young, muito... Ji-Sung Young, muito... Ji-Sung Young, 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 Ji-Sung Young. Então os meninos ficaram assim, gente, pera aí, tem alguém mais novo que o Ji-Sung Agora na casa? E foi um momento que quebrou a internet, porque todo mundo ficou, meu Deus, o Ji-Sung Agora é Young, então o menino, antes mesmo de debutar, já tinha ganhado notoriedade porque ele deu um meme pra galera. Então tava todo mundo querendo saber o que o Sung Han faria, se seria, tipo, no NCT ou talvez um novo grupo, mas tava todo mundo de olho nele. Só que, assim, igual a gente falou, que começou com uma fama muito boa, se tornou infame. E, gente, as polêmicas e o que viria a acontecer com o Suhan desde o pré-debuto do Rise seria algo que a gente nunca teria visto antes, gente. É muito maior do que a agenda de destruição da Jennie, da Karina, que a gente viu, né, acontecendo ali no pré-debuto. Gente, o que tá acontecendo com o Suhan não chega nem perto, coitada. É verdade, porque realmente são muitas polêmicas com evidências e fotos. Primeiramente, a gente precisa falar da primeira polêmica que pipocou aí com o nome do Suhan logo no pré-debuto do grupo, que foram fotos vazadas do menino com uma namorada, com uma menina. E eram várias fotos, tá, gente? Era uma foto dele com a menina na cama, depois numa cafeteria. Então as pessoas já ficaram assim, não dava pra ver o rosto da menina, a gente não sabia quem era a menina, mas tudo dava pra entender que era a mesma menina e que era uma namoradinha. Ele tinha tido ali na época e como nas fotos ele tava com o mesmo rosto, pareciam fotos recentes, não parecia que ele era tão mais novo do que ele é atualmente. Gente, meu Deus, o Suhan com a namorada, o que tá acontecendo? Meu Deus, quebrou a internet porque a gente sabe como é que funciona namoro no K-pop, né? Eles já tinham feito o seu pré-debuto com o Memories, então tava assim, o Rise já existia, já era lá, né? Ele já tinha sido apresentado, já era um grupo, já estavam fazendo promoções. Então a galera falou, gente, vão correr com esse menino. E ficou aquela coisa, ele foi, tipo assim, afastado um tempinho ali pra não cumprir pelo menos as agendas daquela semana e a galera ficou naquela dúvida, tipo, vão afastar ou vão tirar o menino do grupo. Aí ele veio com uma carta de próprio punho, explicar a situação e pedir desculpas pra geral. Aqui eu sumando o Rise. Estou escrevendo isso porque senti que devia dizer isso a vocês antes de aparecer diante dos fãs. Primeiramente, peço sinceras desculpas aos fãs que apoiam o Rise. Devido a questões pessoais minhas, causei dano ao time em um momento muito importante e crítico antes do nosso debut, desapontei os membros e equipe. Também me sinto arrependido por não conseguir me desculpar rapidamente porque estava com medo e ansioso, sem espaço pra culpar ninguém ou inventar desculpas. Tudo isso aconteceu por causa da minha imprudência e refleti muito sobre o meu passado e ações. De agora em diante, priorizarei o time chamado Rise. Agirei de forma mais cautelosa, não apenas no palco como o Rise, mas também em todas as circunstâncias que encontrar. Farei meu melhor pra que vocês possam sentir minha sinceridade com o time e os fãs através das minhas ações. Peço desculpas mais uma vez, obrigado por ler essa longa postagem. Depois disso, foi a vez da SM, né, trazer um comunicado falando que ela iria neutralizar todas as invasões de privacidade contra o Sun Han. Olá, aqui é a SM Entertainment. Essa é a nossa declaração sobre a postagem não autorizada de fotos relacionadas à vida pessoal do membro do Rise em redes sociais e comunidades online. Como tais vazamentos e a circulação dessas fotos são atos claramente ilegais, estamos coletando evidências através do Kuang 119 e monitorando separadamente aquelas que postaram as fotos. Também estamos coletando várias evidências em ações de vitimização secundária, como circulação e reprodução. Enquanto isso, Sun Han está profundamente refletindo por ter desapontado seus fãs e causado dano ao time próximo ao debut. Apoiaremos e gerenciaremos o Rise de forma mais cuidadosa para que eles possam focar em suas atividades no futuro e vamos trabalhar para impressionar. Obrigada. Estava todo mundo achando que ele iria se afastar, estava todo mundo achando que na verdade eles iam chutar o menino do grupo, mas eles sustentaram o menino ali, porque a SM geralmente costuma fazer isso sim. As empresas do K-pop, apesar de tudo, é uma das que mais tenta brigar a princípio pelos seus membros. É, ela peita os fãs mesmo, gente. Tipo assim, a galera estava pedindo na época a cabeça do Baek Young, a cabeça da Taeyeon, todos eles continuaram no grupo, né? Agora com o TV abado ali do Chen Yeol, o Chen casando, a SM não tirou nenhuma dessas pessoas do grupo. Muitos membros do Super Junior também já foram implicados, a galera pediu a cabeça. E a SM não tirou ninguém do grupo. Então assim, ele tem... A Irene com a estilista. Com o negócio da estilista. Realmente. Então assim, a SM é uma que tá ali pra, pelo menos, não vai tirar o menino do grupo de primeira assim, não. Só que o que acontece, gente? Por exemplo, a gente tá falando do caso do Baek Young e ele era Rookie. Mas ele nunca mais fez nada muito grave. Hoje eles têm 12 anos de carreira e tão fodas. A gente tá falando de pessoas que tem o quê? Fendom consolidado em muitos anos de carreira. O Sun Han passou ali. Mas aí, gente, aquela coisa no K-pop tem a regra do terceiro strike. Em muito pouco tempo, houveram outras coisas que aconteceram. Logo depois dessa primeira carta de desculpas, aí saiu mais fotos dele, ao que tudo indicava, antes do debut, dele numa live privada com outros dois amigos. E uma dessas pessoas, muitos diziam ser a menina das fotos, a namoradinha dele, que aparentemente ele teve um relacionamento mais longo ali, durante a época de trainee. E aí, veio de novo isso. A ICM já tinha se posicionado, meio que barreira pra debaixo do tapete. E falaram, ó, tá, mais uma invasão de privacidade, vamos fingir que não aconteceu, vamos fazer a Kátia cega. Só que aí veio uma live que não deu pra ignorar, porque não foi uma live privada qualquer. Foi uma live privada feita com o Subinho do TXT e que mencionavam-se outro idol no K-pop, que era um Tchê do Le Serafim. Então, basicamente, essa live quebrou a internet porque foi uma live de novo, feita no Instagram, privadamente, com o Subinho Sun Han e outras duas pessoas, que tinham quatro pessoas na live, que leva muitas pessoas a crer que talvez uma dessas pessoas tenha vazado esse conteúdo, onde eles falam algumas coisas um pro outro e também falam sobre a un Tchê do Le Serafim. A princípio, essa live chegou com a tradução totalmente errada, ficou a galera atacando os dois, porque parecia que eles tinham falado mal da un Tchêzinha. Não é o caso. Na verdade, eles estavam falando outras coisas, fazendo piada um com o outro, mas a galera não curtiu muito. Como vocês podem ver, eles estavam ali brincando com o outro, se zoando, coisa que é normal, né, entre amigos dessa idade, principalmente. Então, não teve nada demais em si falado sobre a un Tchêzinha. A questão toda é que eles estavam ali no momento de descontração, o Subinho mostrou o dedo do meio ali, do pé. Então, foi uma coisa que, tipo assim, acabou, a galera ficou, tipo assim, ai, meu Deus, eles são garotos normais. Mas, enfim. É porque como era com o mesmo menino... O mesmo menino, de novo, fazendo a mesma coisa, esse negócio de live privada. As pessoas estavam assim, meu Deus, Sun Han, de novo? Você não aprende nunca... Tem muita gente levantando que todos esses acontecimentos foram antes dele debutar. A gente vai dar aqui a nossa opinião, nessa parte aqui, ó. Opinião. A gente não acredita que esse clipe em específico tenha sido na época que o Sun Han era trainee. Podemos estar erradas, tá, gente? Sim, essa questão de opinião. Essa questão de opinião. É só que pra gente não parece muito crível que o Subin, que é um idol que é três anos mais velho que o Sun Han, que isso conta bastante, assim, é pouco tempo, mas conta. Já debutou há quase cinco anos. Conheciam um trainee que se juntou à ESEMA há dois anos e meio atrás. Não só conhecia, tinha intimidade o suficiente pra zoar com ele e mandar um dedão do meio, né? E o Sun Han falar que ele não canta, que ele não dança, que ele não merece um MC de nada. Exato. E ainda... Porque só se eu puxar os clipes dos meninos com o NCT, tipo, os meninos do NCT, que são da ESEMA, não conheciam direito o Sun Han. Então, pra gente, não faz muito sentido imaginar que o Subin seria tão amigo assim do Sun Han, enquanto ele era trainee. É porque a vida de trainee e de idols são bem diferentes. Mas, enfim, essa é a nossa opinião. Comenta aí se você tem provas de que não é. Essa parte opinativa não faz parte do vídeo como um todo, assim, da cronologia oficial, beleza? Mas, enfim, logo em seguida, voltando agora pra cronologia oficial do que aconteceu, literalmente horas depois, já saiu um vídeo do Sun Han fumando na internet, gente. Um vídeo dele fumando em Rondê. Esse é outro vídeo que eles dizem que é na época de trainee. De toda forma, se ele fumava antes, ele não falou de fumar agora, ele é um fumante. Então a galera já ficou, puta que varia, não sei o que dizer. Meu Deus, mais uma coisa, Sun Han, cuidado, pelo amor de Deus. Seus amigos vazando todas as coisas de vocês, você precisa de ter novos amigos. Mas, enfim, gente, a questão é que ele é muito novo. Ele acabou de fazer 20 anos. O menino já tem um hábito de fumar, assim? Há muito tempo. Isso eu tô falando pra audiências coreanas, tá, gente? E como a galera pensa. Pô, o menino já transava. O menino já bebia. O menino já, né? Ele não era um zerola fracassado que joga LOL. Nada contra quem joga LOL, tá, gente? Apenas uma piada. Cá, cá, cá. Então, tipo assim, mano, a galera já ficou, né? E a gente aqui no Ocidente, tipo assim, vocês tão pensando no menino por ele ser um jovem adulto de 19, 20 anos normal? É, porque o que a gente vê aqui, tipo assim, os nossos jovens aqui estão assim, jovens. A gente é assim, eu era assim, eu era igual o Sun Han. Gente, então assim, a gente de fora olhando, a gente fica achando meio esquisito. Mas na Coreia, gente, infelizmente é assim. Então na hora que isso veio, eu falei, gente, se esse menino conseguir sobreviver a isso, sinceramente, pra ele sair do grupo, só crimes hediondos. É, realmente, porque ele tá atiçando a Coreia em todos os níveis possíveis. Namorando, fazendo lives privadas, né, que estão com outros idols, fumando, e a galera enche o saco de gente que tá fumando que tem 30 anos de idade, imagina que acabou de fazer 20. Então realmente é bem complicado toda essa história, aí a gente ficou, vamos monitorar essa situação aqui, porque a galera já tava o quê? Mandando caminhão de protesto pra frente do SM, fazendo o quê? comercializando os fotocardos dos meninos do Rise, né, e os fotocardos do Sun Han a preço de bananas, literalmente sendo vendido a troco de centavos, porque tava todo mundo querendo se desligar do merch desse menino, as fãs, oh, se organizando pra fazer a baixa assinada pra esse menino sair do grupo, e aí é sempre calado, eu falei, gente, será que eles vão conseguir de novo vencer essa polêmica, fazendo a Kátia cega? E não conseguiram, né, gente, ontem, e veio finalmente o comunicado dele se posicionando sobre a situação do Sun Han, e foi o quê? IATOS. Olá, aqui é a SM Entertainment, gostaria de transmitir uma mensagem sobre o Sun Han, membro do Rise. Sun Han sente muito estar refletindo sobre a decepção e confusão que causou não apenas pro seu time, mas também pros seus fãs, devido a questões relacionadas à sua vida pessoal, que foram recentemente vazadas e distribuídas, sem permissão, através de redes sociais e comunidades online. Com isso, Sun Han sentiu um peso e responsabilidade, e após uma profunda consideração, expressou sua intenção de parar suas atividades pelo bem do time. Julgamos que seria injustificável continuar as atividades sob tais circunstâncias e decidimos suspender as atividades indefinidamente, respeitando a opinião pessoal dele de não querer causar novos danos ao time e aos membros. Portanto, a partir de hoje, o 22 de novembro, o Rise promoverá com seis membros sem o Sun Han. Embora seja uma situação arrependida, foi decidida através de uma discussão cuidadosa com o próprio artista. Pedimos a generosa compreensão dos fãs e sentimos uma grande responsabilidade por negligenciar a gerência dos nossos artistas mesmo antes do debut deles. Mais uma vez pedimos profundas desculpas aos fãs, porém os vídeos e fotos que estão atualmente sendo vazados e distribuídos sem permissão foram tirados em ocasiões particulares como treinantes do debut e foram reproduzidos várias vezes para causar mal entendidos através de uma edição secundária, como usar capturas de vídeos usando vídeos com fontes e ser identificada. Além disso, a pessoa responsável pelo vazamento e distribuição dos vídeos e fotos inventou e distorceu informações que foi diferente dos fatos usando conversas que não existiam e técnicas maliciosas para criar informações infundadas e falsas. Eles estão continuamente cometendo atos sérios de difamação contra os artistas. Assim que ficamos cientes dos fatos, imediatamente começamos a monitorar e coletar uma quantidade significante de evidências, identificando aqueles que vazaram e distribuíram as informações sem permissão e planejamos fazer um BO na delegacia na tarde de hoje. Além disso, estamos considerando tomar ações legais contra a pessoa específica não apenas pela difamação do artista mediante vazamento e distribuição, mas também por vários atos ilegais como crimes cibernéticos e ameaças. O nosso artista estime bem como pelo bem dos nossos fãs, planejamos tomar forte ação sem qualquer acordo ou liniência, quanto a todos os atos secundários de danos como criar, espalhar, expandir e reproduzir rumores indiscriminados relacionados aos artistas. Continuaremos fazendo o nosso melhor para proteger nossos artistas, obrigada. E assim como da primeira vez, o Sun Han veio com uma carta de próprio punho para explicar a situação no Everse. Olá, aqui é o Sun Han. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sinto muito. Eu sei muito bem que minhas ações precipitadas no passado estão prejudicando pessoas agora. Estou realmente refletindo. Gostaria de dizer que sinto muito pelos fãs e membros do Rise que sempre me apoiaram. Estou refletindo profundamente porque acho que causei muitos danos no momento em que eu tinha que ter focado em trabalhar mais e me dedicar mais do que nunca. Vou realmente refletir para me tornar uma pessoa melhor. Mais uma vez, quero pedir desculpas aos membros, aos fãs e à equipe. E vocês sabem como essas coisas funcionam no K-pop, né? Quando tem um afastamento... Ou uma polêmica. Ou uma polêmica. Isso gera teorias da conspiração. Afinal, tem uma agenda de destruição contra o Sun Han? Tem alguém por trás de todos esses vazamentos? E começou a pipocar lá na Coreia as pessoas suspeitando que poderia ter a ver com o Sojan. Quem é Sojan, gente? Basicamente, é um youtuber. Não existe mais esse canal. A gente vai explicar por quê. Que fazia bastante sucesso na Coreia por causa dos vídeos tendenciosos desse canal. É basicamente um canal só sobre fofocas. Só que assim, canal sobre fofoca do K-pop, nós somos. Todo mundo que fala sobre o K-pop, fala sobre as fofocas do K-pop. Só que esse era um canal que, por ser coreano e ter muito alcance na Coreia e na Ásia, e basicamente no mundo todo, porque também tinha legendas em inglês, ele fomentava e ele que criava essa pessoa por trás do canal que criava as fofocas. E eram fofocas extremamente maliciosas. Não era só tipo assim, será que fulano e ciclano namoram? Não. Era afirmando que estavam os idols namoravam. Era falando que idols, sei lá, de 42 anos estavam namorando meninas de 19. Era imputando, tipo assim, falsos rumores de violência escolar a idols. E essas pessoas eram sempre implicadas em rumores bizarros, que faziam muito barulho nos fóruns coreanos e acabava o quê? Virando de fato um rumor. As pessoas muitas vezes acreditavam nisso. Ele foi durante muito tempo causador de muitos dos rumores que a gente teve que combater, tanto na Coreia quanto no Ocidente, acerca de diversos idols, várias empresas do K-pop tentaram derrubar esse canal. E uma dessas pessoas, pessoalmente, que tentou derrubar esse canal foi o V do BTS. Em 2021, quem se lembra quando ele fez aí uma série de mensagens falando que ele iria processar o Sojang? E ele ainda chegou a dizer, o seguinte, eu continuarei com o processo, meu fundo vai vir disso. Ele está até mexendo com meus amigos e familiares. Adeus. Eu acabei de olhar um negócio, mas não apenas por nós, mas por todos os artistas que odeiam essa pessoa. Todos os fãs, ARMYs podem ou não estar monitorando, mas eu processarei ele em respeitar todos que ele machucou na indústria sem escrúpulos. É que realmente, gente, o Sojang era sem escrúpulos de verdade. Eram coisas extremamente maliciosas, fabricadas e falsas. Então, assim, realmente era complicado. E aí, esse ano, o canal foi finalmente apagado do YouTube e descobrimos que o Sojang, na verdade, é uma mulher. E ela veio trazer um comunicado, né, explicando o seu lado da situação. Na Pan, tá, gente? Que é a maior comunidade de fóruns online na Coreia. Ela disse que quando viu as ameaças do Vi, ela começou a perseguir ele cada vez mais pra ser anotada e pediu desculpas diretamente a ele e pra um anão, duas das pessoas que haviam se tornado o seu maior alvo nos últimos anos. Ela pediu desculpas pra todas as celebridades, que ela atingiu com suas mentiras, que ela sempre foi obcecada por famosos e que queria ganhar dinheiro e ser anotada com isso, mas que depois que perdeu o canal, ela caiu em si e entendeu todos os crimes e que ela até doaria os seus ganhos. Ela fazia tudo isso pra ganhar dinheiro. Quanto mais ela ganhava, mais ela mentia, mais ela fazia vídeos maliciosos e tudo mais. Subiu a cabeça, né? É, realmente. Hoje ela vai até doar. Diz ela, né? A gente não acredita. Mas, assim, tá todo mundo com 100% de certeza que tá escrito nessa teoria da conspiração que ela é a pessoa que tá por trás de todos esses saqueamentos porque ela sempre teve fontes em lugares altos. Inclusive apareceu uma conta anônima agorinha no Twitter que postou uma mensagem em japonês, coreano e inglês se responsabilizando pelo vazamento dizendo que sempre acompanhou o Sun Han e queria mexer com ele, mas não tirá-lo do grupo e agora tá com culpa. O que deixa ainda mais inclusivo saber quem foi a pessoa por trás dos vazamentos. A conclusão que a gente chega é que apesar disso tudo, assim, a gente fica muito triste pelo Sun Han de tá vivendo numa indústria que, tipo, cobra muito isso e que se fosse qualquer outro lugar do mundo isso não seria o motivo pra ele ser atingido porque o Josh Lee e o Betis são esses comportamentos na mesma idade. Várias pessoas que a gente viu como ídolos teens, assim, aqui no ocidente não seriam implicados por ter uma vida normal aos 19 anos. Dito isso, gente, era um emprego dele. Na Coreia é assim. Ele sabe que é assim. Já deu a primeira polêmica uma vez. De novo e de novo. Tipo assim, foi três strikes. A gente, tipo assim, gente, é o trabalho dele. Então, se ele tá se dispondo a ser idol, esse é o sonho dele, é isso que ele quer. Nessa indústria aqui. Nessa indústria. E requer isso, infelizmente? Infelizmente. Ele tem que tomar cuidado e segurar um pouquinho o pagode dele. É, e parar de sair, parar de fazer as coisas. Querendo, é tipo, é uma oportunidade que te é dada. Infelizmente. Ah, mas se não mudar uma vez, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, gente. A Ásia se manteve da forma que é, mantendo as tradições e as visões que ela tem. É uma sociedade que se move muito devagar. É uma sociedade extremamente conservadora. E quando eu digo conservadora, não só conservadora, sabe que não pode fazer esse homem? É conservadora também no viés político. O conservadorismo é aquele conjunto de ideias. O mundo é desse jeito porque demorou muito tempo pra gente chegar até aqui e as coisas se moveram num pacing adequado. Então, a gente não vai fazer nenhuma mudança brusca nem reacionária demais porque a gente tem que manter como as coisas sempre foram. E é assim que a sociedade asiática é. Exato. Uma coisa é a gente cobrar, tipo assim, que uma pessoa que tem anos de carreira, que tem uma carreira libada e que já tá com a carreira extremamente consolidada ali, namore. Faça as coisas pra gente. A pessoa mais velha e tal. Mas quando a pessoa tá no início da carreira ali, ainda trilhando seus primeiros passos, conquistando seus primeiros fãs, sendo conhecido ali pelo GP, a gente acha que a pessoa tem que entender que é essa indústria que ela é inserida, infelizmente, e que ela tem que se adequar àquilo pra tentar fazer a carreira dela dar certo. É, porque se é isso que ela quer ser, esse que é o sonho dela, infelizmente, é no K-pop que ela encontrou esse lugar, esse lugar ao sol, é assim que é as coisas. Eu, Natália, não concordo com isso. Não, eu também não. Eu, Isadora, agora não concordo com isso. Mas é assim que as coisas são, gente. Não tem como a gente querer que uma coisa seja diferente da... Sabe o que você vai se tornar? Um mártir, mas não um líder de sucesso, infelizmente. É. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham, vê se que a gente já se usa. E é isso. Um beijo. Anião!